25 Lições de Freud para Viver Melhor Olhe para dentro, vá fundo em seu coração e aprenda a se conhecer primeiro. Os judeus valorizam mais o espírito do que o corpo. Escolhendo entre os dois, também coloco a inteligência em primeiro lugar. Em última análise, precisamos de amor para não ficarmos doentes. Se você quer ser capaz de suportar a vida, esteja preparado para aceitar a morte. O inconsciente de uma pessoa pode reagir a outro sem passar pela mente consciente. As pessoas mudam quando a dor de não viver supera o medo da mudança. Emoções não expressas nunca vão embora, são enterradas vivas e saem de piores formas mais tarde. É impossível enfrentar a realidade o tempo todo sem nenhum mecanismo de fuga. A voz da razão é suave, mas não para até conseguir uma audiência. Jamais nos achamos tão indefesos contra o sofrimento como quando amamos. O homem é o mestre do silêncio e o escravo da fala. São as pessoas ativas e bem-sucedidas que transformam com sucesso a fantasia do desejo em realidade. Ninguém pode esconder segredos. Se a boca estiver em silêncio, as pontas dos dedos falarão. Diante do ataque, podemos nos defender. Diante do elogio, somos impotentes. Os sonhos são a porta de entrada para o conhecimento da atividade inconsciente. Não permito que nenhuma reflexão filosófica tire a alegria das coisas simples da vida. Um dia, quando você olhar para trás, saberá que os melhores dias foram aqueles que você lutou. Com o poder emprestado dessa ajuda inconsciente, os pensamentos, os restos do trabalho do dia, tornam-se ativos novamente e aparecem na consciência na forma de sonhos. O instinto de amar um objeto exige sua destreza. E se uma pessoa pensa que não tem controle sobre o objeto e se sente ameaçada, ela se opõe a ele. As pessoas nunca tiveram realmente sede de verdade. Elas querem fantasias e não podem sobreviver sem elas. Nenhum psicanalista pode ir além de sua própria resistência complexa e interior. A única pessoa com quem você tem que se comparar é o seu eu passado. O único filho, no melhor de sua capacidade, é o que você é agora. Os sonhos são a porta de entrada para o conhecimento da atividade inconsciente. Não somos apenas o que pensamos que somos. Somos mais, somos também o que lembramos e o que esquecemos. Somos as palavras que comunicamos, os erros que cometemos, os impulsos que aceitamos sem querer. Discutir sobre as paixões humanas não tem valia alguma. E se você gostou do vídeo comente aqui abaixo dizendo o que achou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Fazendo assim o YouTube vai te avisar sempre que for publicado um novo vídeo. Aqui abaixo no primeiro link da descrição tem um presente pra você que ficou até aqui. Um grande abraço, fique com Deus e até o próximo vídeo.